4 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão fazer uma série de atividades na região amazônica até o dia 21 desse mês. As medidas vão mostrar a capacidade de proteção da floresta tropical e defesa das fronteiras. Esta é a terceira edição da Operação Amazônia, que inclui controle de tráfego nos rios e do espaço aéreo. Vão ser realizadas ainda ações sociais com as comunidades ribeirinhas.